Fala rapaziada, estou fora de casa, estou meio no ambiente mais escuro aqui em São Paulo, mas preciso falar do jogo de São Paulo de ontem, que vi mais ou menos numa correria e hoje tive oportunidade de ver com mais calma os principais lances e tal. Realmente São Paulo passou por uma operação na arbitragem ontem, realmente. O que o juiz fez com São Paulo ontem não se faz com ninguém. Mereceu ganhar, o São Paulo mereceu ganhar o jogo. Não ganhou por uma infelicidade, por uma síndrome de Fernando Diniz, eu diria. Porque foi assim a passagem dele por diversos clubes, especialmente no Fluminense, um time que tem a bola, que massacra, que fica em cima, em cima, em cima, só que não consegue transformar isso em vitória. Porém, independente de ter ganhado ou não, o São Paulo apresentou melhoras claras e indiscutíveis em relação aos jogos anteriores. Então há um progresso, o São Paulo vai em uma boa direção. O que eu insisto em dizer que é a parte do Diniz, talvez seja a única parte do trabalho do Diniz que eu olho e falo, puta, essa porra eu não concordo. É a maneira com que o time não consegue acelerar o jogo na hora que ele tem a oportunidade. Esse problema continua. O São Paulo ainda pega a bola, ele quer criar a jogada lentamente com todo o seu ataque postado e a defesa adversária postada. Ele prefere fazer isso e é mais difícil fazer isso do que dar uma acelerada no jogo e pegar uma defesa um pouco mais desprevenida e tal. E em alguns momentos eu sinto falta disso, porque tem bola ali que você vê que está rodando no meio de campo e dá uma esticada. Claro que essa esticada aumenta a sua chance de perder a bola. Só que, cara, se você não correr o risco, perder a bola ou não fica insignificante. Afinal de contas, o posto de bola não vai dar três pontos. Então essa parte do Diniz eu não gosto. O restante, cara, a maneira que o time se posta, como o São Paulo propõe o jogo, como o São Paulo comanda o jogo, o São Paulo se porta como um time grande dentro de campo e tal, e eu gosto muito. E ontem, embora o São Paulo tenha empatado com o Novo Horizontino no Morambi, eu terminei o jogo ontem com a sensação de que o São Paulo tinha ganhado o jogo de 3x0. O São Paulo jogou bem, o São Paulo criou oportunidades, o São Paulo fez por merecer. Fiquei muito feliz em ver o Pato correndo daquele jeito, porque independente dele acertar ou não, o Pato correr já é um sintoma de que tem alguma coisa mudando. O Daniel está começando a dar uma melhorada boa no meio de campo, está começando a se adaptar ao meio campo. Acho que nunca vai ser o jogador que ele foi na lateral, mas perto do que ele estava no ano passado, ele perdidão, ele já deu uma melhora boa. E é isso, gente. Eu, se fosse São Paulino... Não, eu sou São Paulino. Não, eu sendo São Paulino, eu não fico preocupado com o resultado de ontem, não. Pelo contrário, eu fiquei feliz com a atuação do São Paulo e bem puto com a arbitragem, porque aquilo ali é uma palhaçada, né, irmão? Tem que ver isso aí, né? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto